De olho na Taça Brasil de clubes de visão especial, o Ceará Futsal realiza treinos aprimorando a preparação para a competição que vai acontecer entre os dias 29 de agosto a 4 de setembro em Joinville. Trabalhando forte e visando a classificação na competição, o grupo realizou o quarto dia de treino no ginásio do Vozão, sob o comando de Davi Medonça. A gente vem de um tempo de preparação, a competição mais importante do ano para o Ceará. A gente está em um grupo muito difícil, a gente estreia na segunda-feira contra a equipe do Vasco da Gama, então é um jogo duríssimo, duas grandes equipes. Depois a gente tem um dia de folga, logo em seguida a gente enfrenta o Jaraguá, Jaraguá é uma equipe que disputa a Liga Nacional de Futsal. Na quarta-feira a gente joga contra a equipe do Mato Grosso, também muito qualificada, e aí a gente fecha a nossa participação contra a equipe do Campo Mourão. A participação na primeira fase, a gente espera conseguir classificar para a tão sonhada semifinal, é o nosso grande sonho, nosso grande objetivo. A gente sabe que é muito difícil, visto que é uma competição que tem das 10 equipes participando, 5 equipes disputam a Liga Nacional de Futsal, que é a competição mais importante do futsal brasileiro, mas a gente está preparado, a gente treinou muito, o Ceará é grande, o Ceará é forte, e a gente representa não só o estado do Ceará, mas como o futsal nordestino, porque somos a única equipe aqui do Nordeste que está nessa divisão, e a gente espera fazer uma grande competição e que Deus nos reserva aí, que seja tão bom quanto a gente almeja. O grupo viaja no domingo para a disputa da 49ª edição da competição nacional. O grupo viaja no domingo para a disputa da 49ª edição da competição,